Olá, turma, tudo bem? Estou passando aqui para deixar mais duas atividades para vocês realizarem nessa postila, tá bom? Então, novamente nós vamos trabalhar feminino e masculino. Então, escreva o feminino das palavras abaixo, tá bom? Esse é o primeiro exercício do feminino e masculino. E embaixo, escreva o masculino das palavras. Então, em cima você vai escrever o feminino e embaixo o masculino, tá? E depois aqui, complete o quadro escrevendo a informação correta sobre cada uma das palavras. Então, você vai pôr se ela é monossílaba, discílaba, trissílaba ou policílaba, se ela é feminina ou masculina e se está no singular ou no plural, tá bom? Então, ó, façam bastante capricho essa atividade.